O jogador Gerson realizou uma cirurgia e ficará afastado do Flamengo por um bom tempo. No dia de hoje do nosso canal, vamos atualizar a situação do jogador. Também vou te falar sobre o Marlon Zagueiro do Fluminense, que está na mira de um clube nordestino para esse ano de 2024, e vou te falar sobre esse Botafogo, que descartou a contratação do técnico Leonardo Jardim, beleza? Bom, para começar esse vídeo sem nenhuma enrolação, eu quero falar primeiro sobre o Botafogo. Isso porque vocês sabem já que o Botafogo demitiu o técnico Thiago Nunes, e o jogo depois que o Thiago Nunes foi demitido, o Botafogo amassou o Aurora, ganhou de 6 a 0 no futebol boliviano, está na próxima fase da Comebol Libertadores e vai enfrentar o Bragantino. E ainda a diretora do Botafogo, com o auxílio de um técnico, vai buscando um novo técnico para a equipe carioca no início de 2024. Um dos nomes que foram mais especulados no Botafogo foi o técnico Leonardo Jardim, que hoje em dia atua e está treinando o Al-Rayam do Catar. Um dos motivos para o Botafogo ter descartado a contratação do técnico são os valores. Isso porque para tirá-lo lá do futebol do Catar, o Botafogo tem que pagar uma multa em registro de 50 milhões de reais e recebe cerca de 2 milhões de reais como salário lá no futebol do Catar. Então, o Botafogo descartou a negociação por aí e segue em busca de novo o técnico, beleza? Bom, eu quero falar sobre o Fluminense porque, galera, o Fluminense pode perder um jogador para o Bahia e esse jogador é o Marlon. O jogador está atuando por empréstimo com o Fluminense, estava atuando no Shakhtar Donetsk e ele veio para o Tecolar de Laranjeiras e depois que ele veio ganhou dois clubes, sendo a Recopa Sul-Americana e a Libertadores da América. O jogador, na maioria das vezes, é reserva, então o Fluminense não deve exercer a opção de compra dos zagueiros. Dessa forma, o Bahia tem interesse na contratação do Marlon e pode tirá-lo do Fluminense antes que a janela do futebol brasileiro se feche. E vamos terminar esse vídeo com o Flamengo, isso porque no último dia, 1º de Março, o jogador Gerson operou, galera. Ele teve um problema renal e teve que ser operado. Ele ficará de fora dos gramados por até 6 semanas, então é certo que ele não vai jogar o Campeonato Carioca pelo Flamengo, o desfalque de peso para o Clube Robro Negro. O Gerson já operou e agora ele vai ter que ficar de repouso por 6 semanas até iniciar o processo de transição física para depois ir jogar novamente pelo Clube Robro Negro. Beleza, galera? Bom, foi que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. curta, se inscreva, compartilhe, a gente tem um bom vídeo. Tchau, tchau.